Hoje eu vou falar do Tracta Power Tint Ele tem uma ótima pigmentação e não sai Eu escolhi a cor Maçã do Amor Ele foi desenvolvido pra realçar a coloração dos lábios E é um produto versátil Podendo ser utilizado até mesmo nas maçãs do rosto Pra deixá-las coradas Contém depantenol e ácido hialurônico E deixa os lábios hidratados